Oi pra todos! Hoje eu quero falar de duas pequenas alterações que eu vou fazer no canal Mr. Charuto. A primeira é a alteração do horário de estreia dos vídeos. Não vai ser mais às 11 horas da manhã. Vai ser o meio-dia e meia. Já vai valer para o vídeo agora de sábado, dia 30, aonde eu vou fazer a segunda parte dos meus charutos, que eu vou mostrar os charutos que estão dentro do Wynador Grande. Eu estou muito afim de fazer esse vídeo, acho que vai ficar bem legal e acho que vocês vão curtir também. Então, gente, por que eu estou mudando esse horário? Porque está ficando muito frio aqui na parte da manhã. E você sabe, eu fumo lá na garagem, onde eu gravo os vídeos, e lá às 9 horas da manhã é um pouco complicado, porque tem um fuso horário de duas horas. Aí é 11, aqui é 9. Então eu vou passando para meio-dia e meia aí no Brasil, vai ser 10 e meia aqui. E 10 e meia, um parlor aqui perto da minha casa já está aberto, um cigar parlor. Então eu posso ir para lá, em um ambiente aquecido, confortável, fumar um charuto durante a estreia do vídeo e bater o papo com vocês, que a gente está sempre fazendo no live chat. E é no live chat que entra a segunda alteração no canal Mr. Charuto. Toda estreia, depois de um minuto que a estreia acaba, que o vídeo termina, o YouTube corta o live chat, o bate-papo. Então várias perguntas não são feitas, ou então eu não consigo responder as perguntas que foram feitas. Eu sei que tem gente que está prestando atenção no vídeo e não dá tempo de elas fazerem comentários, críticas, o que é que elas queiram falar, o YouTube corta e elas não falam. E principalmente bate-papo entre duas pessoas que estão assistindo, ou mais pessoas que estão assistindo o vídeo. Isso é abruptamente interrompido pelo fato que o YouTube corta o live chat. Então o Anderson Gonçalves fez a grande gentileza de criar no WhatsApp um grupo chamado Mr. Charuto Chat. Esse grupo já está funcionando lá, eu vou colocar o link aqui embaixo, logo abaixo do link da loja Mr. Charuto. E se você estiver assistindo no Facebook, o link vai estar aqui em cima, na parte de texto do post no Facebook. Só você clicar no link e se unir ao grupo. O grupo já está rolando, já tem um monte de gente, está tendo umas discussões bem legais a respeito do Charuto e tudo mais. Mas no sábado, logo depois do vídeo, que começa agora meio-dia e meia, a gente vai simplesmente todo mundo passar para o grupo Mr. Charuto Chat no WhatsApp e vamos continuar o assunto, vamos prolongar mais o nosso bate-papo. Tá legal? Então eu espero vocês duas vezes nesse sábado, meio-dia e meia, no YouTube, com a estreia da parte 2 dos meus charutos. E logo depois, espero vocês lá no Mr. Charuto Chat no WhatsApp. Até lá, fumem muito bem! Até lá, fumem muito!